Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje, iremos continuar a praticar questões para o concurso da Prefeitura de Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, pessoal. Questões da nossa apostila digital. Hoje iremos responder questões sobre a lei orgânica municipal da nossa apostila digital, pessoal. Vamos ver como que a banca pode cobrar o tema referente à lei orgânica do município. Se você está estudando a lei orgânica e deseja descobrir como estudar a lei orgânica, a melhor forma é praticando questões sobre a lei. E nós temos aqui a nossa apostila digital em PDF. Eu vou deixar o link dessa apostila na descrição do vídeo e também nos comentários. E hoje vamos praticar algumas questões dessa apostila. Olha só, questão de número 3. Para quem já tem a nossa apostila digital, vamos ver o que a questão cobrou. A questão diz assim, a autonomia do município é assegurada. Em outras palavras, como que a autonomia do município, ela vai ser assegurada, né? Como que podemos assegurar a autonomia municipal? 1. Pela eleição direta do prefeito e do vice-prefeito, que compõem o poder judiciário. 2. Pela eleição direta dos vereadores, que compõem o poder legislativo municipal. 3. Pela própria autonomia no que respeite a seu peculiar interesse. Está incorreto ou estão incorretos? A. Apenas 1. B. Apenas 2. C. Apenas 3. D. Todos os itens. Pessoal, a banca adora cobrar esse tipo de questão. Ela vai te dar algumas alternativas de alguns pontos ali da lei e vai te pedir para avaliar e dizer quais estão corretos ou incorretos. Por isso é muito importante ler a lei seca, ler muitas vezes. Olha só, sobre a autonomia municipal, a gente vai ter a nossa resposta, pessoal, da questão 3, aqui no artigo 7º da lei orgânica municipal, que diz assim, a autonomia do município é assegurada. Primeiro, pela eleição direta do prefeito e vice-prefeito, que compõem o poder executivo. Fiquem atentos, pessoal. Voltando aqui na questão, a questão disse assim, pela eleição direta do prefeito e do vice-prefeito, que compõem o poder judiciário. Olha só o erro da alternativa. O 1, pessoal, o item 1 está incorreto. Não é o poder judiciário, é o poder executivo, como vimos aqui. 2. Pela eleição direta dos vereadores que compõem o poder legislativo municipal. Vereadores, poder legislativo. Gravem isso. O que diz o item 2? 2. Pela eleição direta dos vereadores que compõem o poder legislativo municipal. O item 2 está corretíssimo, pessoal. Vereadores, poder legislativo. 3. Pela própria autonomia no que respeite o seu peculiar interesse. 3. Pela própria autonomia no que respeite o seu peculiar interesse. Pessoal, isso aqui está correto. Olha a questão. Ela não pede a correta. Ela pede a incorreta. Está incorreta ou estão incorretos. Isso aqui, pessoal, é um detalhe que passa despercebido muitas vezes. Estamos em busca aqui do item 1. Apenas 1, apenas 2, apenas 3 ou todos os itens. Conforme a gente acabou de ver, gabarito na letra A. Apenas o item 1 é o item incorreto, pessoal. A B está incorreta, alternativa. A C dizia que apenas o item 3 estava incorreto. Também não pode ser. Todos os itens estão incorretos? Não. Isso aqui também não pode ser. Gabarito da questão 3 na letra A. Confirmando aqui o nosso gabarito, pessoal. Questão 3, gabarito na letra A de amor. Vamos pegar mais uma questão. Questão agora de número 4, pessoal, que diz o seguinte. Compete ao município prover a tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Palavras chave aqui, pessoal. Compete ao município. Gravem isso. É um artigo muito interessante sobre as competências municipais, pessoal. Cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Organizar-se administrativamente, observadas, as legislações federal e estadual. 3. Decretar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de interesse de seu peculiar interesse. Está correto ou estão corretos? A. Apenas 1. B. Apenas 2. C. Apenas 3. D. Todos os itens, aí, pessoal, dessas frases. Qual está correta ou quais estão incorretas? E o detalhe, nós estamos em busca aqui, em busca do item correto ou dos itens corretos. 2. Sobre competência municipal, pessoal. Onde que nós temos a lei na nossa lei seca? Questão 4. O artigo 8º da lei orgânica municipal é um artigo que merece a atenção de vocês. Leiam bastante vezes para tentar memorizar os principais pontos desse artigo. Olha o que que diz. 8. Compete ao município prover a tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Olha o que que diz a nossa lei, pessoal. Deixa eu mudar aqui essa cor. Legislar sobre assuntos de interesse local. Isso aqui está correto. 2. Organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual. Organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual. Item 2 está corretíssimo. 3. Decretar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu peculiar interesse. Justamente o que diz aqui nosso terceiro tópico, pessoal. Todos estão corretos. Gabarito na letra D, de dado. E assim a banca, ela cobra as questões, pessoal. O importante aqui é vocês dominarem a lei seca, os principais artigos. Sabemos que são muitos artigos. Por isso, pessoal, é muito importante vocês praticarem muitas questões. Pois as questões servem para fixar o conteúdo. E eu vou deixar o link dessa apostila na descrição do vídeo e também nos comentários. Está de 39,97 por 24,97. É uma apostila com questões sobre os principais temas. Aqueles que têm grande chance de cair na nossa prova, pessoal. 50 questões sobre lei orgânica municipal e regime jurídico dos servidores. Deixe o like de vocês e logo, logo a gente retorna.